A ICASA tem uma grande preocupação com seus colaboradores e sempre desenvolve campanhas de orientação, buscando melhor qualidade de vida. Como o mês é outubro, as mulheres da empresa estão participando de palestras sobre o câncer de mama. Esse é o segundo tipo de câncer que mais atinge as brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres. Para o país foram estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. A ICASA, como todos os anos em parceria com a CIPA, está promovendo a campanha do Outubro Rosa, para conscientizar as colaboradoras da importância da prevenção do câncer de mama e de colo de útero. E através das informações, é possível fazer o autodiagnóstico para talvez encontrar algum vestígio de algum problema precocemente. E quanto mais sabermos sobre a doença, mais fica identificá-la e procurar ajuda. Por aqui são quase 200 mulheres. Além de aprender mais com as palestras, elas se tornam multiplicadoras, passando o que foi aprendido para as amigas e familiares. É importante que a população feminina esteja em alerta a qualquer alteração suspeita nas mamas, procurar um profissional de saúde para investigação e até mesmo se for diagnosticado a doença, começar o tratamento adequado. A importância é que conscientizem todas as mulheres a se tocar, a se olhar no espelho, fazer o autoexame da mama e conhecer os principais meios de prevenção desse câncer de mama. O câncer de mama, o câncer de colo do útero, a importância de ir ao PSF, de procurar o seu médico para estar prevenindo e buscando uma melhor qualidade de vida para essas mulheres. E também aqui hoje na empresa ICASA, aqui em Andradas, a gente está passando isso para que elas podem incentivar outras mulheres a fazerem isso também, né? Porque algumas mulheres não procuram, não sabem como faz. Então aqui a gente está plantando uma sementinha para que seja espalhada aqui nesse município. As colaboradoras da ICASA ficaram atentas a todas as informações passadas pelas profissionais de saúde. Todas elas sabem da importância de aprender mais e poder tirar dúvidas que contribuem para o seu dia a dia. É muito importante, é de grande valia a gente ter vários conhecimentos, né? Eu acho de muito grande importância mesmo participar dessas palestras. Com certeza, né? Abrir novos conhecimentos, tirar dúvidas, né? É importante, a empresa está de parabéns, está trazendo isso para a gente, né? Tem gente que não tem acesso e através disso consegue ter várias informações.